Além disso, olha só que interessante, para que essa acidez não seja tão violenta, dentro do cimento precisam existir algumas partículas que vão se dissolver com a própria acidez do cimento, elas vão se dissolver para ir neutralizando. Então você tem que ter um sistema foto-iniciador, você tem que ter um sistema químico que faz a iniciação e polimerização, você tem que ter a capacidade de ser acídico e tratar a superfície interna, você tem que ser capaz de grudar com a estrutura dental, você tem que ser capaz de neutralizar aquela acidez que foi importante durante um tempo, mas ela não é importante depois que aquilo se processou. E isso precisa ser rápido, por quê? Porque não dá para você inserir um cimento com pino ali e ficar ali, nossa, agora eu vou ter que esperar aqui 10 minutos para essa reação proceder, porque senão vai dar errado e tal, né, então tem que esperar a coisa, não dá tempo. Normalmente os cimentos, eles nos pedem aí de 2 a 3 minutos, aí você, beleza, resolveu o problema, então se você ficar enzonando demais, é problema, se você for afoito demais também é problema, então tem que olhar na bula do seu cimento aí direitinho, tá? Então o que eu quero dizer com isso, de o pino soltou e a causa pode ser o cimento? Por isso, exatamente por esses dois pontos que a gente colocou, vamos anotar o segundo ponto lá que eu expliquei para vocês, mas a gente ainda não anotou. Então, primeiro ponto, porque nem todo cimento alto adesivo é igual, segundo ponto, vamos anotar assim, ó, que é uma química complexa, né, é uma química complexa que esses sistemas têm. Então, você tem que fazer o processo de acidez, você tem que fazer o processo de adesão, você tem que fazer a reação dual, e aqui eu vou desmembrar isso, né, a parte física e a parte química. Você tem que neutralizar uma reação complexa, e ainda vou colocar aqui, ó, que precisa ser rápida, né, porque clinicamente não dá para a gente ficar enzonando demais.